Fala tropa, Madureira Vlogs iniciando mais um vídeo, se não é inscrito no canal já considera se inscrever e deixa aquele like para ajudar a gente. Ontem eu postei um vídeo aqui no canal, onde eu fiz uma comparação com o kit tech que é vendido pela Volkswagen para o T-Cross PCD, onde contém multimídia, câmera de ré, tag lateral e o logo 200 TSI que fica na parte traseira do carro. Esse kit que hoje é vendido por R$ 5.300, nós montamos praticamente o mesmo kit por R$ 2.070, inclusive se você não assistiu ainda esse vídeo, dá uma acessada no canal e dê aquela conferida que vale a pena. Enfim, nesse vídeo eu utilizei o preço de uma câmera maçaneta importada, que inclusive eu disse que era melhor que a qualidade da câmera que a Volkswagen comercializa por praticamente R$ 1.000, e também falei sobre a multimídia original do T-Cross usada. Surgiram muitas dúvidas nos comentários, então vim esclarecer por vídeo. A primeira dúvida é sobre onde se encontra essa câmera de ré importada e como funciona a importação da mesma. A câmera importada é adquirida no site, que também possui aplicativo para celular chamado AliExpress. É um site que tem um bom tempo de mercado e é muito confiável, tanto que se porventura você não receber a sua compra, basta pedir o reembolso do dinheiro sem maiores problemas. No site você deve pesquisar por câmera de ré maçaneta, se preferir pode completar com o T-Cross, especificando o modelo do veículo. E selecione a câmera que na foto tem o logo da Green E, um símbolo verde. Ela custará a média de R$ 110,00. Eu recebi a mim em mais ou menos 15 dias, mas o prazo que eles dão de entrega é de aproximadamente 1 mês, afinal é um produto que vem de outro país. Outra dica, após efetuar a compra e receber o código de rastreio, olhe o sempre que possível no site dos Correios para conferir aonde ele está. Outra observação, a instalação da câmera não implica em perca de garantia. Inclusive, se for necessário efetuar o desbloqueio da multimídia para instalar a câmera, o desbloqueio via software também não implica na perca de garantia. Outra questão sobre o multimídia que eu coloquei no vídeo, que é a multimídia original do T-Cross. Eu coloquei um anúncio onde o aparelho estava usado. Surgiram algumas dúvidas sobre, em caso de problemas com a multimídia, como que se deve proceder. Eu indiquei a compra pelo Mercado Livre, pois o Mercado Livre te garante 90 dias para devolver o produto. Então você tem 90 dias para ter certeza que você quer ficar com a central multimídia. E é por isso que não é uma situação comum de você comprar um aparelho com problemas nessa plataforma. Porque com um simples clique, o cliente devolve o produto e tem seu dinheiro reembolsado automaticamente. Mas claro, lembrando que também temos muitas opções de multimídia para o T-Cross, fora a original, que também não implica em perca de garantia. Se vocês quiserem, posso fazer um vídeo sobre isso. Deixe aí nos comentários a opinião de vocês sobre tudo isso. Qualquer dúvida, pode deixar que eu estou sempre respondendo. E até amanhã.